Em Planaltina de Goiás, uma quadra esportiva está às escuras e os moradores reclamam que não podem mais frequentar o local à noite. O problema, segundo a Companhia de Energia Elétrica, é a falta de pagamento da conta de luz. A prefeitura admite a dívida. Lâmpada em alguns postes tem. O que está faltando mesmo é a energia elétrica. De dia a situação fica bem melhor, mas à noite, esse é o problema. Até meia-noite a gente tinha nossos vizinhos usando a quadra, que hoje já não pode mais acontecer. A quadra de esportes é a única que tem no setor leste de Planaltina, em Goiás. O Eduardo tem dois filhos, um menino de seis anos e uma menina de um. E brincadeira com as crianças depois das seis horas da tarde, aqui está proibida. A gente evita passar por aqui porque tem muito assalto aqui. Algumas pessoas vêm pra cá pra estar usando drogas, entendeu? Então, inibe muito a nossa passagem aqui. Há muitas reclamações. Este vídeo mostra que o local ficou um breu à noite. Por isso, ele seria utilizado por muitos usuários de drogas. O escuro também facilitaria a ação dos bandidos. Segundo os moradores, tem mais ou menos um ano que a companhia cortou a energia elétrica dos postes que iluminavam a quadra. Agora, se de um lado da rua não tem iluminação, dá uma olhada com o que acontece do outro. Desperdício. Lâmpadas ligadas nesse sol forte das nove e meia da manhã. Muita gente já reclamou. A comunidade fez um abaixo-assinado e foi à prefeitura. A resposta que eles tiveram não agradou ninguém. Disseram que estaria encaminhando um ofício para a Selg e estaria aguardando o deferimento da Selg para que eles possam estar efetuando o pagamento. A prefeitura de Planaltina informou que conhece as reivindicações dos moradores e admite a dívida com as centrais elétricas de Goiás. O débito teria sido feito na administração passada e está sendo negociado com a Selg.